E aí pessoal, aqui é o Leo e finalmente a Play Store recebeu uma nova versão, uma atualização importante. A última atualização importante mesmo aconteceu faz aí já há alguns meses e nos últimos meses ela vem adicionando várias coisas, como aquele sistema beta que eu já falei para vocês, que mostra quais apps tem a versão beta e você pode participar do beta do app pela própria Play Store, além de um menuzinho que vai ter lá nas configurações da Play Store para você ver quais apps beta que você está utilizando. Outra coisa legal que foi acionada também é que mostra agora a quantidade de megabytes que você está baixando de um app na hora de atualizar ele, é algo que eu não mostrava antes. E a atualização de agora é muito mais interessante ainda, isso aqui é para quem tem um smartphone mais simples, que tem apenas 8GB de memória interna ou até 4GB. Quem tem esse tipo de smartphone sabe que é muito complicado ter muitos apps, porque rapidinho lota a memória e você não tem mais nada, até porque eles prometem 8GB, mas quando você compra o smartphone na verdade vem com 6, 6.4, 6.3, que o resto é o espaço que o Android normalmente utiliza e os apps do operador, apps da fabricante, então é bem pouco espaço mesmo. E qual que é essa novidade? Quando você estiver instalando um app pela Play Store e aparecer aquela mensagem dizendo que o armazenamento é insuficiente, ela vai te dar uma solução, vai apresentar um menuzinho falando quais apps que você pouco usa no seu smartphone, o tamanho de cada app e vai dar a opção para você desinstalar o app na hora. Outra coisa também vai mostrar a quantidade de megas que você precisa para instalar aquele app que você está querendo instalar no momento. Então é um sistema bem inteligente que veio sim para facilitar a vida de quem tem um smartphone mais simples, como eu já disse. Essa novidade está chegando aos poucos, essa atualização está chegando aos poucos para os usuários, como sempre. Não é assim tipo, lançou novidade e todo mundo já recebe. Vai chegando em lotes. Mas você já pode ter acesso através do APK e vou deixar... Se eu esquecer, você procura aí no canal, que vai sair um vídeo aí falando como instalar isso aí. Eu vou mostrar o passo a passo, como baixar, como instalar e tudo mais. Se eu esquecer, você procura no canal, está nos últimos envios aí, é bem tranquilo de achar. Tá bom? Então, uma novidade muito legal que eu acho que já demorou para ver isso. E é isso. Eu espero que você tenha curtido essa novidade da Play Store. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.